O texto sai da Secretaria Especial da Fazenda hoje para a Casa Civil. A Casa Civil vai analisar esse texto e na semana que vem, depois do Carnaval, deve indicar a assinatura para o presidente Lula. Provavelmente na segunda-feira da semana depois do Carnaval, o presidente Lula vai assinar como medida provisória, passa a valer a partir da assinatura, mas vai para o Congresso Nacional. O que significa isso? Em 2018, o Ministério da Fazenda do Paulo Guedes, governo Bolsonaro, deu a licença de trabalho oficial, ou seja, a permissão para o trabalho dos sites de apostas no Brasil. Estamos falando só de apostas por quê? Por causa do escândalo da Série B. Três jogos suspeitos de manipulação na última rodada da Série B. Três de dez jogos são 30%. 30% da última rodada. Você acha que foi só na última rodada? Está todo mundo apostando tudo. Número de escanteios, número de faltas, número de cartão amarelo. Em 2018, o governo Bolsonaro deu a permissão para a atuação dos sites de apostas, desde que eles não tivessem endereço fixo no Brasil, nem postos de venda fixos no Brasil. Porque no Brasil, como se sabe, o jogo é proibido. Então, ficou um período de dois anos para a regulamentação, para definir as regras de atuação desses sites. Isso não foi feito no governo Bolsonaro. Caducou, porque em dois anos não foram feitos os ajustes para a regulamentação. O que acontece com isso? Os sites não pagam impostos no Brasil, porque eles estão fora do Brasil. Então, o dinheiro arrecadado vai para fora do Brasil. São bilhões de reais desperdiçados no Brasil. Esse é um ponto. O outro ponto mais fundamental para a indústria do futebol e do esporte. A partir da regulamentação, os sites são obrigados a indicar para a polícia, para o Ministério Público, qualquer tipo de aposta anormal, acima do limite, acima do normal. Então, por exemplo, as apostas de pênaltis nos três jogos da Série B, pênaltis no primeiro tempo, teriam que ter sido avisadas. E não foram. Então, você perde o controle dessa indústria. O futebol é vítima disso. De certo modo, os sites de aposta também são vítimas disso. Os criminosos são os esterionatários. O Meia Romário do Vila Nova admitiu que foi procurado pelos apostadores para cometer um pênalti no primeiro tempo de Vila Nova Esporte. É isso que está acontecendo. Você que está apostando, neste momento, está contribuindo para isso. para os escândalos. Eu não sou contra a aposta, não é isso. Eu sou a favor da regulamentação. É preciso regulamentar. E é isso que o governo está fazendo a partir de agora. Sai hoje do Ministério da Fazenda para a Casa Civil. A Casa Civil analisa o texto. E provavelmente, na primeira semana, depois do Carnaval, o presidente Lula vai assinar para regulamentar e para tentar cuidar da diminuição da chance desse tipo de escândalo. Todos os escândalos no esporte mundial são fruto de aposta. PVC, não sei se você tem informação especialmente sobre a postura do antigo presidente, agora do atual presidente. Você disse que há dois anos o Bolsonaro assinou esse processo, o início disso. Hoje, o presidente Lula... 2018, durou dois anos, basicamente. Tinha dois anos para regulamentar e não regulamentou. Foi isso. Certo. Da tuas informações, daquilo que você conseguiu apurar nesta semana, o presidente atual, o Lula, como é que ele enxerga a questão do site de apostas no Brasil? Ou se é uma coisa ainda que tem que ser apurada com mais calma? A posição, pelo menos, a opinião do presidente. A posição do Lula não existe, associativamente, do presidente da República. Há a posição da Secretaria Especial do Ministério da Fazenda. Quem está escrevendo essa menina provisória é a equipe do José Francisco Mansur, que foi um dos pais da Sociedade Anônima do Futebol, o SAF. O José Francisco Mansur, hoje, é assessor da Secretaria Especial do Ministério da Fazenda. Por isso, esse texto sai da Secretaria Especial do Ministério da Fazenda para a Casa Civil, para a análise da Casa Civil e, posterior, a assinatura do presidente Lula. Tudo indica que, na segunda ou terça-feira da semana seguinte ao Carnaval, portanto, daqui a dez dias, deve haver a assinatura da medida provisória. A medida passa a valer como lei no dia seguinte. E aí ela vai para o Congresso Nacional para ser aprovada e, eventualmente, modificada.